Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan Pará, mais um vídeo de Yu-Gi-Gi-U-Linx. E bem, galera, hoje é dia de vídeo datamining gostosinho, beleza? Onde falar as coisas que estão aí escondidas aí nos arquivos do jogo e apresentar eles pra vocês, beleza? Eu sei como muitos de vocês já assistiram vídeos de outros youtubers também, isso é lógico, eu quero que vocês façam isso pra poder sempre ter várias opiniões diversas nas nossas propensas decisões. E alguns youtubers já revelaram em datamines aí que teremos uma nova box. Nesse datamining você não vai encontrar nada sobre a nova box, das cartas que eu vim na nova box. Eu vou fazer sempre um vídeo separado, beleza? Fica mais completo, mais dedicado, do que ficar uma coisa toda corrida, compactada, e no final você sair sem entender nada direito. Então o vídeo de hoje vai ser só sobre tudo que tá no datamines, sem ser a caixa. Isso inclui cartas de uns três eventos que estão aí pra vir do jogo, eu tô até surpreso com esses eventos. Temos aí também um estrutural de olhos vermelhos, cara. Eu tô hypado pra esse estrutural, sério. Esse estrutural eu gostei, eu gostei mesmo. Tem outras coisas aqui também que eu não lembro direito, mas a gente vai ver tudo aqui, beleza? Então deixa o seu like aí, se comporta aí no fonezinho de ouvido, quando eu preste atenção que tem coisa boa nesse datamines. Antes de ir pro vídeo, a análise do novo pack sai amanhã, beleza? Vou pro vídeo. Atenção, duelistas! A data da Sparrow Legends Cup mudou. Ela agora acontece nos próximos dias 4 e 5 de maio. Essa é a sua chance de enfrentar os maiores duelistas do mundo, concorrer a mil reais em prêmios e se tornar o verdadeiro rei dos jogos. Você pode se inscrever ou ajudar no valor da premiação no primeiro link da descrição. Eu conto com você. Ok, galera, temos um link aqui do datamine pra vocês. Lembrando que esse link aí você sempre encontra aqui na descrição. Mas se eu por algum motivo de esquecer de botar o link, é sempre o mesmo link de todos os vídeos datamines, beleza? É um link fixo, só é atualizado. Vamos começar aqui com algumas coisas de curiosidade. Em Characters aqui, nós tivemos a adição de alguns personagens do G6 com uma nova roupagem, mas infelizmente eles não estão tão completos assim. Nós tivemos uma coisa que eu comentei com vocês, que é o Chaz aqui de roupa branca. Ele não tem o rosto aqui porque o rostozinho fica separado e você completa. Então, creio eu que você não duela contra ele. Eu não joguei direito o evento do GX ainda, beleza? Mas você não vai duelar exatamente contra esse Chaz de roupa branca. Ele vai apenas conversar contra você. Porque não veio as imagens aqui deles de vitória ou de derrota. Não sei se teve algum erro na extração do meu arquivo, mas não veio o Chaz com a roupa branca, com a animação de vitória ou derrota. Temos a Alexis também, que ela até muda o olho dela. O olho dele fica meio estranho aqui, tá vendo? Temos a Alexis com a roupa branca, que não muda muita coisa, né? O Chaz fica bem diferente. A roupa da Alexis já era branca. Só os detalhes aqui com o azul mais claro. Em emblemas aqui, nós temos umas adições interessantes aqui. Nós temos aqui muita coisa. Vamos começar com isso aqui. Duelist Festival. Isso aqui é um evento que tem no Japão apenas, exclusivo no Japão. É um evento presencial de Yu-Gi-Oh! Duel Link. Que fazem um torneiozinho e tudo mais. Isso tem todo o ano. E o desse ano e provavelmente o do ano que vem, 2020, eles vão dar um ícone exclusivo pra quem participar. Fico com muita inveja, muita inveja mesmo. Mas infelizmente não dá pra participar. Fica aí o 19 e o 20 aí. São itens que nós, ocidentais, vamos conseguir. Temos aqui o ícone do evento que tá rolando também, né? E nós temos uma adição aqui muito interessante pra galera aí que é burguês ou é muito adicone no jogo ou é muito surtuda. Tem o ícone do jogo que é de 100 cartas prismáticas. Agora a gente tem o ícone de, se não me engano, 200. Esse aqui já é o de 300. Esse aqui é o de 400 cartas prismáticas. E esse aqui é o de 500 cartas prismáticas. Uma coisa assim, eu não tenho certeza direito dos números. Mas é conforme mais cartas prismáticas que você for adquirindo, você vai enchendo a conta. Eu, mesmo sendo burguês, eu não tenho nem o de 100 cartas prismáticas, pelo incrível que pareça. Agora quem é muito burguês vai ter. Nós temos aqui, é, ícones aqui do evento do Tag Duo que devemos ter aí em maio. Por mais que ele não for notificado aí nem anunciado pra gente, devemos ter sim um evento aí de Tag Duo aí nesse começo de maio aí. O que é interessante é que já tá aqui já o spoiler já legal. Nós temos aqui o Red Dragon Arc Fight Cup, né? Voltada pro 5DS aqui com o dragão do Jack Atlas. Nós temos uma Blue Eyes Cup de novo, se não me engano já teve. E temos uma Armored Dragon Cup. Vocês lembram que a gente ficou teorizando que poderia vir um Super Chaz em maio? Esse Chaz diferente que tava sendo trabalhado ali? Ele, na verdade, é um Chaz que ele vai duelar com você nesse Tag Duo. Pra quem não sabe, Tag Duo eu duelo em dupla. É um eventozinho que tem no jogo, é um evento bem legal. Que a comunidade até hoje quer que esse evento vire. Um evento TVP também, mas infelizmente a Konami por algum motivo não fez até hoje isso. Mas enfim, e por final nós temos os ícones aqui que... Diga-se, as passagens estão de um tamanho bem grande. Agora que eu percebi, acho que eles vieram meio bugados. Que é os ícones do Loomis e do Umbra aqui de desbloqueio deles, cara. E o que é interessante, já tínhamos comentado, já que o Loomis e o Umbra seriam desbloqueáveis nesse mês de maio. Mas parece que, tipo assim, eles são um personagem de quadro jubã. Ah, eu gosto... Mentira, tu não gosta. Tá falando isso pra chamar atenção. Ninguém gosta do Loomis e Umbra. E vocês nem lembram o que ele tava no anime. Esses caras tem um duelo no anime. O arcano é mais importante e é mais legal porque tem um mago negro com uma roupa pisa. Mas o Loomis e o Umbra ninguém se importam. Nem a Konami se importava porque o monstro assinatura deles já tinha vindo no evento anterior. E você teve a crônica de duelistas que eles eram pra ter aparecido e eles não apareceram. Eles foram tipo assim, vamos inventar um boneco pra encher linguiça. Loomis e o Umbra. Panic? Duke Devlin? Rebeca? Não, Loomis e o Umbra. Prioridade. Enfim, parece que o Loomis e o Umbra não será um evento exclusivo pra desbloqueio. Você vai desbloquear o Loomis e o Umbra nesse tag duel aqui. Quando vai vir esse tag duel? Eu não sei. Mas eu tô achando muito estranho que já veio quase tudo do tag duel. Então existe a possibilidade do tag duel aí vir por volta do dia 10, dia 8 de maio. Palpite meu. Ou ele só vem no dia 13 mesmo, que é quando encerra a crônica GX. Aqui em Events, aqui nós temos umas coisas legais aqui. Nós temos aqui o evento do Loomis e do Umbra, tá vendo? E aqui aparece, aqui ó, o Jack Atlas, o Kaiba, tá o Chaz ali atrás. Provavelmente deve ser os personagens com os quais você vai jogar o torneio. E tá o Loomis e o Umbra aqui no fundo, né? Eles não vão ser o invasor. Eles vão ser o personagem que você vai desbloquear nesse torneio. Os invasores parece que serão aqui o Arcana, esse carinha aqui, careca aqui, que eu esqueci o nome dele. E também deve ter também eles como invasores. Mas muito provavelmente você vai desbloquear o Loomis e o Umbra nesse evento. Vai ser interessante, né? Uma coisa além de apenas zerar o evento de barra. Tem alguns drops do evento anunciados aqui, que já já eu vou tratar dessas cartas. Tem carta que já veio, tem cartas novas bem legais, tá? E teremos aí o Super Ninguém Se Importa. O Super Bastion, sim, teremos o Super Bastion em breve, hein? Muito louco isso aqui, acho que tinha nada da tamanho indicando isso, pelo que eu lembro. Mas teremos o Super Bastion, pelo incrível que pareça. Eu falo Super Ninguém Se Importa porque ninguém tem o Bastion como seu personagem favorito número 1. Teve um momento no Duel Link que você gostava muito dele, por causa das habilidades dele lá envolvendo o Trap lá. Você conseguia usar aquilo ali. Aquilo lá no começo do jogo era muito forte. Recentemente também foi forte, hein? Um deck de Amazônia, mas já não é mais usado. O pessoal prefere usar o Weevil, né? Mas teremos aí o Super Ninguém Se Importa, que é o Bastion. Ele vai trazer umas cartinhas que eu já já vou falar delas também pra vocês, beleza? Como sempre, temos algumas playmats, né? Adicionadas aqui. Temos a do Duel Quest aqui. Temos a do Red Dragon Art Fight. A do Blue Ice Cup. A do Armat Dragon Cup. Temos aqui a do Lumos e do Umbra, né? Temos a da carta assinatura aqui do Lumos e do Umbra também. Temos aqui a do Chaz e da Alexis aqui de roupa branca também. Consequentemente, temos também as sleeves, né? Correspondentes aí. Isso, eu também acho que esses eventos aqui de tag do Tom traz muita sleeve, muito laymatch de forma desnecessária. Eu até acho elas feias, certo? Temos aqui a do Coisa aqui de novo, né? E temos a deles dois aqui. Aqui em Shopping nós temos a promoção, beleza? Temos a promoção aqui de UR e SR garantida que vai ter aí. Mas seguramente deve ser uma promoção mais de SR garantida. E quando você comprar lá na frente vai ter uma UR garantida. Não é aquela promoção que todo mundo gosta, não. E também temos aqui o anúncio da nova box aí, que eu vou fazer um vídeo separado aí. Aqui é muita carta, muita coisa. Não parece que eu nem li todas as cartas da nova porta. Só as principais, esse cara aqui, essas aqui que estão aparecendo. Em especial aí nós teremos aí o Jack Atlas, que será largado no portão aí. Então acabou os eventos do Jack Atlas. Você que não aguentava mais pode agradecer aí. E teremos aí um evento bem legal. Uma das cartas mais pedidas no jogo. Que é o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Com uma arte alternativa. Essa arte aqui, na verdade, é a arte original. A arte lá que você viu muito no anime. Ele será dado pra gente. Como assim será dado pra gente? Ano passado teve a mesma coisa com a Maga Negra. Eles deram a Maga Negra com uma ilustração exclusiva. Só quem acessou o jogo naquele momento ganhou aquela Maga Negra. Prismática. E eles deram, se não me engano, mil gemas. No seco assim. Então, mil gemas. Pode ser que aconteça de novo agora em maio, beleza? Então a gente vai ganhar esse Dragão Negro aqui, prismático. E também ganharemos aqui, a princípio, os gemas. Quantas são? Ano passado foram mil. Se vai ser de novo, só comentando que ano passado foi mil. Não tô afirmando. E além do Red Eyes, tem ainda o estrutural do Red Eyes, que eu vou chegar lá já já. Mas enfim, essas aqui são todas as informações dos arquivos aqui. Você pode conferir isso aqui, tudo aqui por você mesmo. Mas vamos às linhas de código aqui, que é o Zerorug, que faz essa extração dessa linha de código. Eu não aprendi a fazer essa extração do dinheiro de código. Eu quero aprender, mano. Se você sabe fazer isso, me ensina. Me ensina que eu quero aprender. Vamos lá, a primeira linha de código aqui do Zerorug aqui. Fica um agradecimento, meu salvo pra ele aí. É apenas um diálogo aqui de personagens de writing duo que foi adicionado. É uma coisa tipo assim, eu tô começando um duelo. Ah, beleza, tá começando um duelo. É um diálogo de conversa de duelo meio insignificante. Mas que ele entrou dando a entender de que talvez nós tenhamos alguma coisa de writing duo no futuro. Quem sabe aí nesse tag duo aí, os duelos da Copa lá do Red Arctified Drop sejam todos de tag duo. Mas isso aqui também faz referência como outra linha de código que eu vou mostrar já já. Essa linha de código aqui é bem simples, tá? É uma joia EX do Hasselberry que foi adicionada. Então nós teremos aí, provavelmente, o Hasselberry aí talvez no mês de maio também como personagem desbloqueável. Essa aqui é uma linha de código que ela faz referência a essa carta aqui, ó. O Earthbound Mortal Cap Apo. E o que acontece aqui é que ele vai vir como um personagem também. Eu não assisti essa primeira temporada inteira, eu sei que tô em débito com vocês quanto a isso. Não sei por qual motivo essa carta seria um monstro. E teve uma coisa engraçada que vocês lembram que recentemente teve uma adição de série aqui. Entrou essa série DS-OD, que a gente supõe que seja o Dark Side of Dimension. Recentemente eles alteraram aqui. Eles jogaram todas as séries que estão pra vir lá pra frente, né? Porque são os mundos de duelo. Você tem o mundo aí do DM, você tem o mundo do GX, você tem o mundo do 5DS. E o próximo mundo seria o mundo do Zexal, né? Que é o Zexal. Que é o mundo aí das invocações Exceed lá, né? Mas eles mudaram isso para um KCGP. E consequentemente isso, a série 6 virou o Zexal, o Zexal. A série 7 virou o Dark Side of Dimensions e todos os outros aqui por diante, igual vocês estão vendo. Aqui, lembrando que linha vermelha é o que tá saindo, linha verde é o que tá entrando. A teoria, o que casa no nome aqui, é esse evento aqui, que é o Grand Championship aqui. E ele é uma série filler. Eu vou chegar num ponto aqui interessante já já. Mas ele traz vários personagens novos. Ele traz o Leon, né? Recentemente veio as cartas dele dos contos de fada aí, que a gente chama de deck da Disa. Tem o Ziegfeld ali, que tem um deck aí. As Valkyries e as Valkyries são boas cartas, ok? Vocês não são, meu Deus, que coisa absurda, mas são boas cartas. Tem a Vivian também, tem outros personagens secundários aqui. O avô do Yugi duela também. A Rebeca duela, o Joey duela, todo mundo duela. É um torneio legal. A KC Grand Prix aqui é o que caiba ali. A KCGP. Uma outra possibilidade, mas também não faz muito sentido, já que a sigla não encaixa, seria o Road Race Grand Prix. A gente até inicialmente achou que era Kaiba Corp Grand Prix, né? Que é uma competição de motos lá, em duelos em moto que tem lá, acho que é ao redor do mundo, pelo nome. Mas a sigla dele, tá até aqui, a sigla dele é WRGP. Então não encaixa nisso aqui. Sobra apenas uma saga filler. Então fica assim, a Colômbia vai trazer uma saga filler? Eu acho estranho, tá? Se bem que a Konami, ela recentemente adicionou o que a gente acredita ser o Dark Side of Dimensions, o KCGP faria sentido, já que a gente tem aqui um, dois, três, tem o avô do Yugi também, quatro, a Rebeca cinco. Então mais uns cinco personagens novos nós temos aqui. E talvez em vez de a gente querer adicionar ali no mundo DM, ali pra ficar mais, um monte de boneca ali, eles querem adicionar separados. Eu confesso que eu não sei qual é o intuito da Konami com esses mundos novos, ela tá começando a mexer. Isso aí tá alterando o planejamento dela de longo prazo do jogo e de médio prazo do jogo também. É capaz desse ano, de repente, a gente nem ter o Zexal sendo lançado mais em setembro. De repente a gente tem alguma expansão do que a gente tem aqui sendo adicionado. De repente esse Grand Prix aqui, que ele entrou na frente, ou esse Dark Side of Dimensions sendo adicionado. Não sei. Isso aqui é totalmente nebuloso, é um campo que a gente não tem ideias a não ser teorizar. E a última parada aqui é uma frase aqui, que ela fala de um estrutural, e ela cita duas cartas de Red Eye. Vocês lembram que recentemente eu falei que a Nils Fusion abriria espaço pra ter a Red Eye Fusion. E aqui nesse texto aqui, tá? Em algum momento aqui, porque o meu japonês dá uma travada aqui agora, ele cita a Red Eye Fusion. Ele falou alguma coisa, você pode invocar o Dragão Negro com a Red Eye Fusion, ou ainda com a Return of the Red Eye. É uma trap aqui que ela é sensacional também. São duas cartas que estão confirmadas, estrutural de Dragão Negro de Águia Vermelha. Então, velho, teremos estrutural de Red Eye. Tá? Ele tá se masturbando até agora, velho. Só em pensar nisso. Sensacional, velho. Esse estrutural de Red Eye eu curti, cara. O de Nils, assim, de Hiro, foi decepcionante. Mas o de Red Eye não tem como ser decepcionante, porque eles já anunciaram a Red Eye Fusion, que é a melhor carta do arquétipo. Você não sabe o que ela faz, eu vou ler aqui pra voz missi. Invoque, publicação fusão. Um monte de fusão que lixe olhos vermelhos como matéria do seu deck adicional. Usando um monte da sua mão, deck ou do campo, como matéria de fusão. E se isso acontecer, o nome dele se torna Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Você não pode invocar outros montes de publicação normal ou especial no turno em que ativar esse card. Só pode ativar uma fusão de olhos vermelhos por turno. Beleza, você não vai encher o campo de bicho. Mas, velho, você vai botar um Red Eye, fusão. Bravo, velho. A outra carta que tá confirmada é o Return of the Red Eye. Ele é basicamente um espírito do Red Eye 2.0. Se você controlar um monstro olhos vermelhos, exceto o filhote, você pode escolher um monte normal no seu cemitério. Invoque, publicação especial. Se card em sua posse for destruído por um efeito de card do oponente, enviado pelo cemitério, você pode escolher um monstro olhos vermelhos no seu cemitério. Invoque, publicação especial. Você pode usar cada um dos efeitos de vez por turno. Então, em resumo. Tu fica ativando aqui, tu fica trazendo Red Eye normal toda hora do cemitério, quantas vezes você quiser, com essa carta aqui, enquanto você também tiver Red Eye no cemitério. E quando é Red Street, você pode trazer qualquer Red Eye do cemitério para o deck. Então, são duas cartas bem poderosas, que estão confirmadas nesse estrutural do Red Eye. O estrutural do Red Eye é brabo, cara. Eu curti. Então, aqui agora, as duas cartas de Red Eye que a gente vai comentar são possibilidades. Então, vamos seguir a lógica padrão. Se eles trazem a Red Eye Fusion, é lógico que eles vão trazer alguma fusão nova. Mas eles podem botar o Slash Dragon lá e não querer trazer uma fusão nova, porque as fusões novas, elas são bravas. Mas o Slash Dragon já é legal. Temos duas fusões aqui, que é o Arc Find Black School Dragon e o BTO Black Comet Dragon. Fiz um vídeo uma vez, que era, e se Red Eye fosse merda? Assiste ele. Tá lá, tudo testado. Eu mostro a mecânica desse deck já. Fica, é brabo. Vou tentar botar no card. Se não botar no card, depois eu compartilho na comunidade. O Arc Find Black School Dragon, ele é babaca. Ele não vai vir. Se ele vir, prepare-se. Prepare-se que vai ser um deck babaca. Ele aqui, você precisa fazer a fusão dele com um monstro normal de nível 4, mais um monstro normal Red Eye. E você pode invocar um ou mais arco de demônio de Dragon Caveira Negro por invocação especial mais por tudo. Esse card batalhar! Os cards e efeitos do seu oponente não podem ser ativados até o final da etapa de dano. Se o cálculo de dano for realizado envolvendo esse card por invocação fusão no final da fase de batalha, você pode escolher um monstro normal, olhos vermelhos, no seu cemitério, cause dano ao seu oponente igual ao ataque dele no cemitério e depois em baralho ou no deck. Entendeu o que aconteceu? Você tem um Red Eye lá de 2.400 no cemitério, meu parceiro. Vai pegar aquele bicho, botar de volta no deck. E esse Lazarento aqui vai dar um burn de 2.400 de dano. Um burn! Um fodendo burn de 2.400. Fora que o Lazarento tem 3.200 de ataque. Se ele conseguir te dar 1.600 de dano, ele te dá um monte de caixa. Deixou lá um 5 Samurai perdido, tomou um pá, acabou. Vai lá que agora os caras vão inventar de botar o fumo em modo de ataque. Essa carta é babaca. Se ela vir, prepare-se. Já a outra aqui, que é o Meteor, Black Comet Dragon, ele é menos babaca. Lembrando que essas cartas que eu tô mostrando aqui, a exceção da Red Eyes Fuse e da Retorno da Red Eyes, não estão confirmadas no extra deck. Hipótese, beleza? Mas faz todo sentido ter uma fusão ali se tem a Red Eyes Fuse. Na pior das hipóteses, a gente coloca um Slash Dragon lá. Se vir qualquer um desses dois aqui, fica um deck bem babaca. Essa aqui é a fusão de um Olhos Vermelho de nível 7, mais um Monge do tipo Dragão de nível 6. Se esse card for invocar a aplicação fusão, você pode enviar o Monge do Olhos Vermelho da sua mão ou do deck para o cemitério. Se isso acontecer, cause dano ao seu oponente igual a metade do ataque original desse mundo. Se esse card for enviado da sua zona de monge para o cemitério, você pode escolher o monge normal no seu cemitério e invocar a aplicação especial. Então ele ainda tem ali um efeito de flutuar, pode dizer assim. Por que eu tô falando que a Red Eyes Fuse é legal? Porque você comba ela com a Red Eyes aqui, intuição do Olhos Vermelho, né? Você vai comprar ela. Você vai ter que rodar 3 dessa carta aqui e 3 da Red Eyes Fuse. Então basicamente você vai ter 6 Red Eyes Fuse no seu deck. Você vai ativar isso aqui para pegar isso aqui. Ou ainda querer pegar uma trap dessa, porque vai querer rodar 1 ou 2 dessa aqui no máximo. Além disso, tem uns outros monstros que podem vir também, tá? Red Eyes aqui. Tem 2 muito importantes aqui para o deck, tá? E existem outras cartas também, senão a gente vai ficar o dia todo falando de Red Eyes aqui. Temos aqui o Greerfleet de Red Eyes Iron Knight. Uma vez por turno, se qualquer jogador equipara um card de equipamento nessa carta, você pode destruir essa carta de equipamento e destruir uma carta mágica, uma maneira que o seu oponente controla. E uma vez por turno, você pode enviar uma carta de equipamento que você controla desse card para o cemitério para escolher um monstro, level 7 ou menor, Red Eyes do cemitério. Fazer a invocação especial dele. Então ele brinca com uma mecânica de equipamento aqui. Tem muitas outras cartas que te comboam com ele. Mas ele basicamente tu queria usar aqui para combar com Red Eyes Slash Dragon também. Além disso, você tem aqui o Red Eyes Baby Dragon, que é um excelente suporte aqui para Red Eyes. E ele mexe com essa mecânica de equipar. Se esse card for destruído em batalha e enviado para o cemitério, você pode fazer a invocação especial de um monstro, level 7 ou menor, Red Eyes, do seu deck. Se você fizer isso, você equipa esse card do cemitério nele e ele ganha 300 de ataque. E se esse card for enviado para o cemitério enquanto estiver equipado a um monstro, você pode acionar um monstro, level 1, Dragon, o monstro do seu deck ao cemitério. Enfim, é muita carta, só quis mostrar umas cartas interessantes aqui. Lembrando que só o que está confirmado aqui é a Red Eyes Fusion e o retorno aqui. Creio que venha alguma fuzida. Na pior das hipóteses, só o reprint do Slash Dragon. Vamos agora falar dos drops do Super Bastion. Bastion do Odium. Um personagem relevante, você sempre pôr fundo de um mano. Nós temos uma carta trap que vira monstro, tá? Oh, novidade para ele. Invoca a aplicação especial com um monstro de efeito. Rocha, terra, nível 7, ataque 0, 2,400. Essa carta também é considerada uma carta armadilha. Se invocar dessa forma, essa carta não pode ser escolhida como alvo por efeitos do oponente enquanto você controlar outro card de armadilha que for monstro. Se um card for invocado a aplicação especial na sua zona de magia, ou armadilhas para a zona de monstro, enquanto esse card for um monstro, você pode escolher um card do campo de estudo. Tem uma mecânica interessante aqui, né? Você pode ficar invocando esse bicho, invocando vários bichos, destruindo os monstros do oponente. Até, enfim, se você estiver enfrentando o Xien, por exemplo, ele vai ter o Fuma para se proteger durante algum tempo. Ele, como tem 2,500 de defesa, ele vai segurar um pouquinho de defesa ali, mas não vai resolver o problema também. Próxima carta aqui é a armadilha, que é a deficiência de monar. Invoca esse card de aplicação especial como monstro de efeito, tipo demônio, trevas, nível 6, mil de ataque, 2,400 de defesa. Esse card também é considerado uma armadilha. Se invocar dessa forma, você pode descartar um card e depois declarar um atributo. Esse card se torna desse atributo e pode ser considerado como 2 tributos para a invocação do tributo de um monstro com o mesmo atributo. E esse card. Se esse card for invocado como atributo dessa forma, você não pode invocar um monstro de aplicação especial, exceto o monstro com o atributo desse card. Ela é menos interessante, até porque ela vai ser SR de drop no base, mas a estátua continua sendo mais interessante, porque ela tem efeito de você destruir os monstros de vez do oponente. Próxima carta aqui é o Grave Protector, que também acho que é SRD. É um monstro nível 4, demônio, trevas, zero de ataque, 2,000 de defesa. E ele tem um efeito esquisito aqui. Qualquer monstro que for destruído em batalha, ele será embaralhado no deck instantaneamente, em vez de ser enviado para o cemitério. E temos aqui o Stone Dragon também, que vai ser uma carta rara ou normal de drop. Próximas cartas aqui já são as cartas de drop, barra também de level up do Lumis e do 1. Está misturado ali no datamine, está meio nebuloso ali, mas dá para entender o que é ou não. Essa aqui já está confirmada como uma carta de drop do próprio evento lá, do Tag Duel, que é o Red Rising Dragon. É uma carta da hora o efeito dela, vamos dar uma olhada. É um monstro regulador, demônio, mas um ou mais monstros não reguladores. Nesse card, se for invocar na aplicação Synchro, você pode escolher um monstro reacionador do cemitério em voar a aplicação especial. Você não pode invocar monstros por equação especial do seu deck adicional no turno em que ativar esse efeito, exceto o monstro do tipo Dragão de Trevas. E durante sua fase principal, exceto o turno em que esse card foi enviado para o cemitério, você pode banir esse card do cemitério, e depois escolher dois monstros reacionador de nível 1 do seu cemitério. Invoque os dois por invocação especial. Então você pode, enfim, encher o campo mais aqui, com mais de bicho, você fazer mais simples. Uma carta interessante, ele é basicamente o fogo do Red Art of the Dragon, né? Uma carta aqui que ela, obviamente, deve ser recompensa de level up, Lumis e do Umbra, beleza? É a Mask of Darkness. Uma carta muito antiga, nível 2, 900 de ataque, 400 de defesa, demônio, trevas. E ela tem o efeito de flip, que você vai dar alvo numa trap no seu cemitério e vai adicionar ela de volta à sua mão. Talvez nesse deck aqui do Bastion aqui, do Bastion, toda hora eu falo errado, do Odion aqui, seja interessante? Talvez não seja, tá? Temos uma carta aqui que ela é bem legal também. A Vênus Esplêndida, tá? Ela também é recompensa do evento do Tag 2. Todos os monstros que não são do tipo fada perdem 500 de ataque, 500 de defesa. E ela tem um efeito aqui que funciona no meta, que é a ativação e os efeitos de card e magia e armadilha que você controla não podem ser negados. Ela só quer um problema que ela é um bicho parrudão. O legal é que tu vai poder brincar tranquilo aqui, já que as suas cartas de magia e armadilha que você votar não podem ser negadas. Temos aqui a Mask of Restrict, que vai fazer de ser cartas de level up do Lumis e do Umbra. E ela, basicamente, nenhum duelista pode oferecer cards como tributo. Temos aqui duas cartas que são bem parecidas. Espelho e Oprisonador das Sombras e Espelho e Oprisonador da Luz. O primeiro, ele é, enquanto esse card vai virado pra cima no campo, os efeitos de amontes Dark ativados no campo ou no cemitério são negados. A contraparte faz a mesma coisa, só que ela nega os efeitos de monstros de Luz. Pra finalizar, nós temos um com a Agatha, que é um monstro normal. Temos o Dark Prisoner, outro monstro normal. E o Blinding Chain aqui, que essas cartas... Essas duas aqui devem vir, talvez, no deck do Luz e do Umbra. E essa aqui deve ser o drop random aí do próprio evento aí do Tag 2. Pra finalizar as cartas da ranqueada, que eu já mostrei também recentemente pra vocês, o Sky Dragon, o RGNX, Orak e o Knights, em só se eles de fato entraram, tá? Eu já mostrei pra eles pra vocês em uso da tamanho recentemente. E temos duas cartas perdidas aqui, que elas não são de lugar nenhum. Primeira de todas é o Gole do Mecanismo Antigo do Mundo Tum. Eu sei que vocês adoram cartas do Mundo Tum, então temos aqui o Gole do Mecanismo Antigo sendo adicionado. Esse card não pode atacar no turno que for invocar. Enquanto você controlar o Mundo Tum e seu oponente não controlar nenhum monstro no Tum, essa card pode atacar diretamente seu oponente. Se esse card atacar, o monstro em posição de defesa, ele vai dar perfurante. Se esse card atacar, seu oponente não pode ativar qualquer carta de magia armadilha até o final da etapa de Tum. É o Mecanismo Antigo Tum, só isso. E temos uma carta aqui que eu sei que vocês não conhecem, eu também não conhecia. É o Necrogard, é uma carta do Jade, que é durante o turno do seu oponente, você pode banir esse card no cemitério, negue o próximo ataque. Neste turno, deu um monstro que o seu oponente controla. Este é um efeito raro. Combaria com a Nils Fusion aí, né? Tu manda ele junto ali pra você fazer um bicho, se tem uma ganha, uma defesa ali pro teu monstro. De repente é melhor você mandar o Bacon, né? O Bacon vai negar o ataque que você quiser. Esse aqui é esquisito. Negue o próximo ataque. Se você errar, ali, ferrou. Enfim, galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu quero contar com o seu like, com a sua inscrição aqui embaixo. E coloca aí embaixo que você achou essas coisas do Data Mine. Eu confesso, fiquei muito animado para o estrutural de Red Eyes. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo primeiro do que a análise do back. Quando eu vi, eu falei, mano, vamos trabalhar primeiro com isso, depois eu vou no back. Todo mundo vai no back. Eu gosto dos arquivos do jogo e o estrutural aqui foi bacana. E, mano, coloca aí embaixo o que você acha aí, se você acha. Vocês viram que as fusões ali são babacas. Aquelas duas fusões são cartas bem fortes, beleza? Elas podem sozinhas ali, dependendo do que vem ali junto ali, fazer um deck muito chato e muito nojento. Mas o Slash Dragon também já preenche muito bem esse espaço. E poderia ser um ótimo boss para o deck. O problema é que ele mexe ali com o Battle Phase, né? Você tem que atacar para poder começar a ativar os efeitos dele. Isso, às vezes, você não acontece. Talvez um canadre ou algo acontece antes. Então, não é tão bom, mas não é ruim. Mas, enfim, galera, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de colocar embaixo o que você achou. Eu quero botar com o seu like. Vocês assistem aqui embaixo. Se puder, chegou até aqui, mano. Deixa o sininho balangado aí, que é vídeo todo dia às 10 horas. Assiste outro vídeo que tá aqui em cima, tá? É um vídeo recente que você não viu ainda. E aqui embaixo, nós temos aqui um vídeo que também é recente, que você também não viu, tá? Vai vir, vai vir. Então é isso, pessoal. Valeu. Vamo junto. Fui!